Boa noite, gente! Bom, eu gostaria de agradecer a pedra de todo mundo, principalmente dos meus pais aqui comigo. Porque sem eles não aconteceria nada disso aqui, sem eles eu não estaria aqui. E eu amo muito eles e é graças a eles que está tudo acontecendo aqui. Eu agradeço a presença de todo mundo aqui essa noite, porque todo mundo que está aqui é muito importante na minha vida. E eu espero que vocês aproveitem essa pedra que eu fiz também para vocês. Eu amo muito vocês, obrigada! Obrigada! Eu amo muito, 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 obrigada! Música Música These are the nights that never die, my father told me Música Remember my father told me Música 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 Música